Vem aí! Na Sociedade São Casemiro, quatro horas de mega baile com Grupo Rodeio. Dia dois de dezembro, sábado, abertura da casa às vinte e duas horas. Ingressos antecipados e reserva de mesas já disponíveis pela Chave Pix e também nos pontos de vendas. Não fique de fora, convide amigos. Grupo Rodeio na Sociedade São Casemiro, Colônia Cristina Araucária. A Sociedade São Casemiro, Colônia Cristina Araucária.